Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Pai guarda e senta nu pau Pai guarda e senta nu pau Ela bate, ela bate, ela bate, cabuca 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 Bate, cabuca, cabuca cabuca Ela bate, ela bate, ela bate, ela bate Ela vai com o sentano Pau Isso! Isso é devolva caralho, porra!